Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo, eu venho até vocês revelar uma benção em forma de milagre financeiro que nosso Pai Celestial vai colocar na sua vida. De forma alguma, ignore esse vídeo e a mensagem que ele tem para você no dia de hoje. Ouça com muita atenção, faça essa oração que vou te ensinar no final do vídeo e receba a recompensa divina que com toda certeza vai mudar a sua vida. Hoje, venho até vocês como aquele que conhece o mais profundo de seus corações, como aquele que é infinitamente bondoso e misericordioso. Não abandono meus filhos e minha maior vontade é que todos encontrem a prosperidade, a fartura e a abundância em suas vidas. Nesse momento de dificuldades, estendo a mão em direção a vocês, com o desejo de trazer um maravilhoso milagre financeiro para cada um que tenha fé e confiança em meu poder e em minhas promessas. Eu vos digo, o tempo é agora e a graça que ofereço é abundante, hoje, mas o tempo é limitado. Essa oração que compartilho hoje só funcionará até o final desta semana. Portanto, peço a todos vocês que se apressem, que se voltem para a fé e a esperança, que busquem a prosperidade que merecem antes que essa janela de oportunidade se feche. Que a graça financeira e esse milagre maravilhoso possa vir na hora certa para dar paz e sossego ao seu coração. E que esse dinheiro alcance a todos até o final desta semana. Que a luz da prosperidade brilhe em suas vidas de maneira abundante. Creia no poder desta oração e sigam-na com as ações que estejam alinhadas com a prosperidade e a abundância. Lembrem-se de que a fé move montanhas e o amor que tenho por vocês é imensurável. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender mais orações poderosas como essa, eu peço a sua ajuda para o crescimento e evolução do canal. Você vai estar me ajudando muito se se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Pois, quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é bom e merece ser compartilhado para muitas outras pessoas. Desde já, fica aqui a minha enorme gratidão a cada um de vocês. Então, agora, eu peço que orem comigo, pois, nas palavras desta oração, reside o poder da transformação e manifestação de um grande milagre financeiro. Eu peço que você relaxe um pouco, acalme a sua mente e o seu coração. Respire fundo algumas vezes e, quando estiver pronto, repita com sinceridade e coração aberto essa oração. Ó Deus, de infinita bondade e misericórdia, neste momento de dificuldades, nos voltamos para Ti com fé e gratidão. Tu que nunca nos abandonas, estendemos nossas mãos em busca de Tua graça. Concede-nos, ó Deus, a prosperidade, a fartura e a abundância em nossas vidas. Derrama sobre nós Tuas bênçãos financeiras para que possamos enfrentar nossos desafios com confiança. Fortalece nossa fé e nossa determinação, ó Senhor, que a Tua generosidade e amor nos acompanhem em todos os nossos caminhos. Sabemos que o tempo é curto, mas a Tua graça é infinita. Receba nossas preces e atende aos anseios de nossos corações. Em nome da Tua infinita bondade e misericórdia, acreditamos no milagre financeiro que está por vir. Querido e soberano Criador, nesta jornada de fé e esperança, sabendo que o tempo é precioso e que a transformação está à nossa porta, que esta oração seja o catalisador de nossas ações, um farol que ilumina o caminho para a prosperidade. Pois, como vós dissestes, acreditar no milagre é apenas o primeiro passo e a ação é o que dará vida a este milagre. Senhor, eu bem sei que este é o momento de plantar as sementes da abundância em minha vida, cultivando a gratidão por tudo o que já tenho, mesmo que pareça pouco, pois a gratidão é a chave que abre as portas para mais prosperidade e abundância. Este é o momento de olhar para dentro de mim mesmo e descobrir meus dons e talentos natos, pois essas são as dádivas que podem ser transformadas em oportunidades de sucesso. Que eu jamais esqueça de cuidar daqueles ao meu redor, de espalhar o amor e a generosidade, pois quando cultivamos o que temos, a abundância flui para nós de maneira multiplicada. Este é o momento de buscar o conhecimento e a sabedoria, de aprender e crescer, para que eu possa estar preparado para colher os frutos da prosperidade que está por vir. Permita, ó Senhor, que eu possa seguir a jornada da fé e da ação com determinação e perseverança, lembrando de que o tempo é curto e esta janela de oportunidade logo se fechará. Mas quando a fé é forte e as ações são justas, os milagres acontecem. Que esta oração seja um lembrete constante de todo o teu amor por mim. Assim, encerro esta oração com a certeza de que a luz da prosperidade brilhará intensamente em minha vida e que irei compartilhar minha gratidão e generosidade com o mundo, espalhando o amor e a abundância a todos os que me cercam, sempre com amor e generosidade. com gratidão com gratidão eterna, sei que serei atendido e terei esse grande milagre financeiro em minha vida antes da semana acabar. Amém. Obrigado por assistir. Eu sei por tudo que você está passando e te garanto que você não está sozinho. Pensando em te ajudar, eu selecionei essas orações para você. Assista agora mesmo, porque se deixar para depois, provavelmente nunca mais as verá. que Deus te abençoe infinitamente em tua busca legítima por prosperidade.